Então, eu vim, oi, tudo bom gente? Acho que cortou um pouco aqui o áudio, pensei que tava gravando, aí quando eu fui ver começou agora, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você tá assistindo isso, mas enfim, eu vou aqui gravar esse evento, eu vou tentar, né, conseguir, porque se eu não conseguir, vocês já sabem. Ai meu Deus, aquele e aquele, vamos ver, o que que ele, hum, que lindo, esse aqui, meu Deus do céu, eu tava esperando tanto esse evento, se vocês não tem noção do quanto eu tava esperando esse evento, meu Deus, ai meu Deus, eu tô muito nervosa, eu tô tremendo, deixa eu ver, tem como compartilhar pra eu conseguir, um negócio, mas vamos, vamos lá, vamos lá, porque eu já tô, ah, ai meu Deus do céu, meu Deus, sabe o que eu fiz, assim, eu nem sei o que eu faço da minha vida, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou rolando a Maria cheia de graça, meu Deus, a Maria cheia de graça, Pai nosso estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós a vós fêmea, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por favor, por favor, por favor, eu quero um SP, por favor, eu só quero um SP, eu coloquei, por favor, por favor, eu tenho um susto também, gente, é uma ambulância, porque eu vou ter um ataque aqui, olha, se não ir, eu quero, não tem como, gente, o áudio, o áudio não, travou aqui do nada, graças a Deus que eu vi, eu tinha jogado outra vez aqui, vamos ver, o que que deu, assim, o celular até percebeu que eu passei mal, e até parou a gravação, ai meu Deus, santo Senhor do agora, pelo amor de Deus, ai meu Deus, só tenho mais nove, e agora? Vamos na fé, medo, meu Deus, eu tô tremendo, Deus, pelo amor de Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, dá pra conseguir cartãozinho, deixa eu, ai que merda, eu não sou VIP, queria ser VIP, gente, vamos assim na fé, que tudo vai dar certo, mentira, às vezes não, mas vamos na fé, porque, assim, ai meu Deus, eu já não, eu nem sei mais o que falar, se eu não conseguir, ai meu Deus, gente do céu, o que que eu fiz da minha vida, porque eu tô surtando por um jogo, é coisa de doido, ai meu Deus, por favor, pelo menos eu quero que você seja, ai meu Deus, pelo amor de Deus, bom, se eu não conseguir ainda, eu tenho uns 10 dias, mais ou menos, uns 13, tem 13 dias pra conseguir, eu tenho que conseguir pelo menos nesses, nesses 13 dias, um CCR, um CCR, um CCR do momento, se eu não conseguir, é, se eu não conseguir, eu não sei, se eu não conseguir, o que me resta é chorar, né, ah não, tipo, por bem, porque eu não tinha conseguido, ai, que merda, por favor, por favor, Deus, ai meu Deus, que que é isso aqui, ai, só tem no 3, por favor, eu tô tremendo, eu vou ter um ataque aqui, ah, um, consegui um CCR novo, só isso, mas, meu Deus, não dá pra eu capturar Pois é, meu povo, eu não sei o que tá, mas toda hora tá saindo a gravação, eu acho que, eles, o, o gravador sabe que eu, que eu vou passar vergonha, porque eu não vou conseguir nada, só tem doi esse negocinho aqui, Jesus amado, essa noite, vamos beber o amor, em nome do amor, não sei o que significava aquilo, eu acho que, meu Deus, ai, por favor, o Mr. Love tá me tirando, gente, por que que eu fui gastar tudo, naquele outro evento do casamento, meu Deus, como eu sou burra, ai, meu Deus, eu tô tremendo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, meu Deus, por favor, ah, não, não, mentira, mentira, meu Deus, não, eu tenho que conseguir aqui, ai, meu Deus, é aqui, eu tenho que conseguir, vamos ver, oh, meu Deus do céu, ai, meu Deus, tem a roupa do Kira aqui, deixa eu ver, Kira, o seu gostoso, meu Deus do céu, é essa, não, essa eu já, não tinha, não ia ter a roupa dele, 3D, cadê, é essa, é essa, olha só aqui, que gato, vamos ver como é que fica, 3D, ou 2, 3D, 2D, olha, por que você não ficou em 3D, meu filho, eu não tô entendendo isso, ah, 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 oxi, hum, eita, hum, gente, cara gostoso, agora, eu não sei se vocês sabem disso, mas olha só, você aperta aqui, o que você tá fazendo, ele falou, meu Deus, eu já dou tanta risada dele, quando, se você tiver um Mr. Love, tenta isso, ou quando não tá, entra em um 2D, tipo, assim, olha só, ah, o que você tá fazendo, Miss Chips, o que você está procurando, não, não é isso, eu esqueci o que significa, eu não esperava que Miss Chips, pudesse agir assim, ele falou, olha gente, a minha única esperança agora, é eu pegar essas gemas aqui, vamos, vai dar 50 só, eu tenho 500 e pouco, pra conseguir, meu Deus do céu, ai Jesus, me ajuda, depois eu vou vir nesse Sherry aqui, eita, nesse Sherry aqui, pra conseguir um cupom, aí vamos tentar com o gemo, meu Deus do céu, se eu não, gente, manda mensagem positiva, é porque, ah, um surto, por favor, nossa, eu vou ficar pobre, tá chegando o aniversário do, do, meu Deus, eu esqueci o nome, gente, eu sempre esqueço o nome desse personagem, é o, meu Deus, de cabelo azul, tipo, vai ter o aniversário dele, acho que é no final de maio, e ai, eu não vou ter uma gemo, meu Deus, o que que eu tô fazendo, olha, por favor, ai, eu desespero, pelo amor de Deus, vai, nossa, eu vou, eu vou dar uma rezada aqui, pai, nossa, estresse, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, a vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim, até o fundo do céu, com o nosso, de cada dia, nos vai longe, perdoar nossas ofensas, e como nós perdemos aqui, nos tem ofensos, não, não deixe a escritação, livrar-nos do mal, amém, gente, eu sempre rezo, antes de começar, esses eventos, eu não rezei antes, aí deu nisso, ah lá, tá vendo, eu lembro que no Natal, eu tava pobre, e aí eu rezei, eu consegui um SP do Kiro, vou até mostrar depois, meu Deus, ai, jogo, é só mais uvas, eu não consigo, por favor, tem piedade de mim, por favor, por favor, ah, não sei o que, é revoltada, meu Deus, vamos ver se eu consegui, eita, quanto, ah, que gostoso, meu Deus, eu tô pensando que ia ter, gema, mas não tem gema, meu Deus, eu vou ter que conseguir, a gema mesmo, vamos ver, aqui, esse SP aqui do Kiro, que eu tinha conseguido, muito lindo, gato, gato, meu Deus, o que que é, deixa eu ver aqui, essa, que gênio, pra tentar, né, porque se eu não conseguir, eu tenho que conseguir, pelo menos, o SP do Kiro, o SP do Kiro, eu sou do Kiro, boatos, que seja hot, e você sabe que, você sabe como sou eu, né, vocês, vocês conversam com vocês, e não entende como eu sou, né, meu Deus, caiga logo, por favor, meu Deus, meu Deus, eu tô com medo de vocês, eu tenho que exar, porque, ai, meu Deus, o medo, ok, consegui aqui, vamos ver, 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 é, gente, eu acabei de, eu consegui aqui, já, os 200 diamantes, e já compartilhei, pra conseguir o cupom, ai, meu Deus, pelo amor de Deus, Jesus amado, em nome de Jesus, em nome de Deus, por favor, por favor, por favor, ainda tenho uma chance, ai, por favor, Jesus amado, sangue de Jesus, tem poder, eu tô parecendo aquelas religiosas, que só falam em Deus, ai, vai logo, pelo amor de Deus, ah, nem reação não tenho, já começa, já começa assim, bem, algo bem lindo, que eu amo, amo, amo ficar assim, em reação, algo fantástico, nossa, adoro, o que que tem aqui, eu, meu Deus, eu tenho 40 já desse, gente, vocês tem que ver assim, a minha cara, como é que tá, porque parou três vezes o vídeo, a minha cara, tipo, meu, é só ódio, só ódio que me resta, e o pior é que nem é por causa de espaço, porque eu tô usando o cartão SD, meu cartão SD, tava tipo, 50 giga liberado, e tipo, tá parando automático, ai, ai meu Deus, então, eu tava falando que eu não tenho sorte nesses eventos, eu não sei como milagre eu conseguir esse CCR aqui, do evento passado do casamento, eu não faço ideia, foi Deus, porque não é possível, ai meu Deus, o que mais aqui, vamos conseguir essas gemas, porque tá difícil, a vida tá difícil cada dia mais, assim, se eu não consegui, vocês me aturam no Instagram, surtando, aqui, agora eu tenho que ir na casa do Kiro, né, pra conseguir as gemas, volta, ok, eu vou conseguir mais outra jogada, eu acho, meu Deus, aqui, vamos, ou vai, ai gente, eu tô, arrasada, transtornada, frustrada, ovo, pois é, minha gente, eu não sei o que, o que eu tô sentindo, eu só sei que não é um sentimento bom, bom, eu não sei se você gostou, eu não gostei, né, por quê? Imagina porque eu não gostei, né, porque, ai meu Deus, eu, eu já nem, eu já nem sei o que, eu não tô nem conseguindo falar direito de nervoso, ai, porque eu fui gastar tudo no outro evento, meu Deus do céu, eu jurei que eu não ia, que eu não ia gastar, que eu tinha setenta e poucos cupons, eu ia conseguir, certeza, se eu, na verdade, não tinha setenta, eu tinha noventa e cinco, ai meu Deus, a dor, ok, porque eu fui gastar, assim, esse vídeo aqui, me representa, representa a dor, é isso que representa, tá, representando a dor, e vai doer muito, se eu não conseguir, nesse, até o dia vinte e pouco, um SP, se eu não conseguir, é, se eu não conseguir, eu não sei, o que me resta é depressão mesmo, então, gente, é isso, eu, eu nem sei como reagir, eu tô igual a cara do Kira agora, cara, de, de cu, ai meu Deus do céu, então, gente, é isso, ai merda, eu não sei o que falar, ai, eu só sei que tá doendo muito, meu coraçãozinho, coraçãozinho idiota, meu Deus, ai, por favor, que eu consiga, eu vou rezar muito, igual as outras vezes, eu não sei o que deu errado, porque as outras vezes eu rezava, e eu conseguia, dessa vez não foi, ah lá, meu Deus, ai, por que, eu tô tremendo, ok, então, gente, até próximo vídeo, Tchau.